Olá, boa noite. Está preso em Belo Horizonte o empresário suspeito de agredir sete mulheres. Segundo a polícia, muitas vezes as vítimas eram mantidas em cárcere privado. O homem foi detido em Sete Lagoas, na região central do estado. Com ar de tranquilidade e sem medo de mostrar o rosto, Luciano Souza Fonseca, de 41 anos, foi apresentado na delegacia. O empresário do ramo de dedetização foi preso em Sete Lagoas, na companhia de uma mulher, que a polícia acredita ter um relacionamento com ele. O homem é suspeito de ter agredido sete mulheres em Belo Horizonte, duas só no último feriado de Corpus Christi. Tendo em vista os fatos que ocorreram no feriado, somados às outras ocorrências, inquéritos policiais, elementos informativos objetivos, subjetivos, colhidos aqui nessa especializada, tornou-se imprescindível, então, a representação pela prisão preventiva. De acordo com as investigações, o homem aproveitava a situação financeira boa que tem como empresário para seduzir as mulheres com jantares finos e presentes caros. As vítimas eram do interior do estado e moravam sozinhas na capital. Segundo a polícia, Luciano se envolvia com as mulheres e, depois de dois meses de relacionamento, agredia as companheiras. Em alguns casos, as vítimas foram abusadas e torturadas. Dela ter sido machucada utilizando um espeto de churrasco. Após as agressões, o agressor, Luciano, ele jogava gelo no corpo delas com pano de chão. Então, era uma agressão verbal, física, psicológica, questão do cárcere, também cárcere privado. Muitas vítimas alegam isso, inclusive crimes sexuais. Luciano, que tem 36 passagens pela polícia, a maioria por violência doméstica, responde sete inquéritos por agredir mulheres. Ele nega todos os crimes. Não, foi mal entendido, por isso estar investigando isso, as investigações vão ser feitas, vai ser esclarecido, não houve nenhum caso de agressão da minha parte. Qual o que você pensa de homem que bate e mulher? Não, deixa lá. Então, é muito necessário que essas vítimas, elas rompam com esse silêncio o mais rápido possível, até para evitar um feminicídio. A Polícia Civil está à procura de um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes no município de Olhos d'Água, no norte de Minas. Segundo o delegado que investiga o caso, 13 vítimas foram confirmadas, mas o número pode chegar a 30. O suspeito é dono de um trailer de lanches na cidade e pode ter atraído as vítimas com sanduíches e sorvetes. Em alguns casos, o homem teria dado até um celular. As denúncias vieram à tona depois que o Conselho Tutelar procurou a delegacia, juntamente com a mãe de uma criança de 5 anos, que relatou ter sido molestada sexualmente. A polícia faz buscas na região. Uma travesti morreu depois de ter sido baleada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima chegou a ser socorrida com vida e contou à PM que foi atingida por disparos vindos de um carro escuro. A travesti de 26 anos foi baleada neste ponto da Avenida Otacílio Negrão de Lima, bem ao lado da Lagoa da Pampulha. A vítima, conhecida como Camille, contou aos militares que um carro escuro passou pela orla da Lagoa e dele foram feitos três disparos. Dois atingiram a travesti que foi socorrida para o Hospital Risoleta Neves. Os tiros foram ouvidos por moradores aqui na orla. Sem mostrar o rosto, um vizinho desabafa. Tudo que eles fazem aí é uma baderna, é fumando maconha, é uma fumaça direta aí. As travestis e prostitutas, toda essa rua aí, as pessoas dentro de carro fazendo sexo, dentro de carro aí. Sete, oito horas da noite, você não pode a família descer a pé aqui, é complicado. Andando pela região onde a travesti foi baleada, encontramos pinos usados para embalar cocaína, uma sacola com seringas e vidros de hormônio masculino. Para este ciclista, a situação coloca em risco quem passa com frequência pela orla da Lagoa. Ah, atrás é tudo, né, filho? Droga, tudo quanto é de ruim, né? Pior que fica, ao invés de quando eles brigam, quer dizer, dono de ponto, entendeu? Ponto de prostituição. Sobre as denúncias dos moradores, a polícia afirma que vai intensificar o patrulhamento na região. Nós estamos fazendo o cadastramento de todos esses profissionais do sexo que estão atuando, tanto no Santa Branca como na orla da Lagoa da Pampulha. Isso vai ajudar? Claro, isso vai ajudar, com certeza, porque nós vamos ter uma identidade, quem que é que é a profissional do sexo, de onde que ela veio, qual que é o prontuário, qual que é a vida pregressa dessa profissional do sexo. Vai aumentar o patrulhamento, vai aumentar a segurança, vai aumentar a proximidade do policial militar com a sociedade. Teremos motos-patrulha também acoplada a essa base comunitária, que vai potencializar a segurança da população, tanto da comunidade ordeira como também da profissional do sexo. No início desse mês, uma outra travesti foi vítima de violência na região da Pampulha. Ela foi baleada após um suposto desentendimento com alguém que estava neste carro, flagrado por câmeras de segurança. A travesti ainda tentou pedir ajuda, mas acabou morrendo cerca de 200 metros à frente. Até agora, o autor dos disparos não foi identificado. O suspeito de matar a travesti na noite dessa quarta-feira também não foi localizado. Você sai para trabalhar ou estudar todos os dias e antes de seguir viagem em um coletivo cheio, sem lugar para sentar, ainda tem que entregar todos os seus pertences a assaltantes armados no ponto de ônibus. Um crime cada vez mais comum nas grandes cidades, como tem ocorrido em Belo Horizonte. No último caso, as vítimas foram rendidas em dois bairros da capital e outro em contagem. Um suspeito acabou preso. Eles passaram de moto, me observaram, quando chegou na esquina voltou e me abordaram. Desceu da moto, apontou a arma para mim, pediu para passar a bolsa com o celular. Todos os roubos foram em pontos de ônibus, quatro ao todo, nos bairros Pindorama e Coqueiros, em Belo Horizonte, e no bairro vizinho, em Contagem, Novo Progresso. Foram apreendidos cinco celulares e 206 reais em dinheiro. Para abordar as vítimas, os bandidos usaram este revólver calibre .38. Ele pediu o telefone, eu entreguei o telefone, foi tudo muito rápido, e já me mandou sair andando. É um absurdo, sensação de medo, né? Eram dois homens, segundo a polícia. O que pilotava a moto conseguiu escapar. O que descia e abordava as vítimas foi preso. Luciano Pereira Pacheco, de 20 anos. Ele já é um indivíduo conhecido na prática de crimes, inclusive crime violento. Já teve o benefício de tornozeleira eletrônica. Também pelo mesmo tipo de crime que foi preso? Exatamente, pelo crime de roubo. O Tribunal Superior Eleitoral determinou em caráter liminar que a prefeita de Santa Luzia, Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, volte ao cargo do qual estava afastada desde o dia 7 de junho, até o julgamento dos recursos. Ela e o vice, Fernando César de Almeida Nunes Rezende, do PRB, foram condenados pelo TRE por uso indevido de jornais durante a campanha de 2014. O presidente da Câmara Municipal, Sandro Lúcio de Souza Coelho, do PSB, ficou à frente da prefeitura enquanto a prefeita estava afastada. O parlamentar já foi notificado sobre a volta de Roseli Ferreira ao Executivo. 16 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público Estadual contra o comércio ilegal de armas de fogo nos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e do Mucurê. Entre elas estão donos e funcionários de lojas especializadas em governador Valadares. A Polícia Militar deslocou de Belo Horizonte para Valadares esse helicóptero que deu cobertura à operação Senhor das Armas. Aqui na cidade, os alvos da justiça foram no total 30 pontos, entre eles casas e estabelecimentos comerciais. Especificamente, dois tinham autorização para trabalhar com armamentos e produtos controlados. Os donos desses estabelecimentos foram presos de forma preventiva. Conforme as investigações, funcionários e ex-funcionários dessas empresas, com o suposto consentimento dos empresários, vendiam os produtos de maneira suspeita. Tudo foi levado para a 5ª Companhia de Missões Especiais. Dentro dessas caixas de papelão, munição de diversos calibres e vasto material para recarga. Nas caixas de cor preta, armas de fogo de diversos calibres, revólveres, pistolas, espingardas e rifles. Armas automáticas e semi-automáticas, 110 ao todo. Um trabalho que teve início com prisões realizadas em Valadares nos últimos meses. E algumas dessas pessoas confessaram que adquiriram nesses estabelecimentos comerciais o governador Valadares, porém, sem nota fiscal, sem apresentar, sem ter autorização para adquirir. Ou seja, não poderiam jamais adquirir essas munições nas lojas legalizadas e autorizadas pelos órgãos de controle. Ainda segundo as investigações, os mandados de busca e apreensão e também os mandados de prisão foram cumpridos, além de governador Valadares, em outros seis municípios de Minas Gerais. São eles, Aimorés, Tarumirim, Mutum, São Geraldo da Piedade, Nanuque e Teoflotone. A polícia diz também que, a partir de hoje, os estabelecimentos comerciais especializados em comercializar armas, munição e produtos controlados estão proibidos de vender esses materiais. Uma empresária responsável por um clube de camping em Sabará foi presa com vários carimbos e documentos falsos na BR-381, saída para João Molevade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mulher, de 36 anos, deu marcha ré na estrada quando viu uma viatura. Ela foi perseguida e acabou detida. Dentro do carro, os agentes encontraram um boné com peruca, dinheiro, documentos de veículo falso e carimbos de um cartório de venda nova na capital. A administração do cartório confirmou que o material é de uso interno. Ela vai responder por estelionato e falsificação de documentos. Foram transferidos para a Polícia Federal, em Belo Horizonte, os 15 policiais rodoviários federais presos, suspeitos de cobrar propina de motoristas em estradas que cortam o Triângulo Mineiro. Quatro empresários e comerciantes da região também foram detidos por envolvimento no esquema. De acordo com as investigações, os 15 policiais estavam praticando o crime de corrupção passiva. Eles abordavam os veículos, detectavam as irregularidades e pediam dinheiro para não aplicar a multa. A suspeita é de que os envolvidos estavam agindo desde o ano passado, nas rodovias 365, 050 e 153, na área de responsabilidade da Delegacia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quatro empresários e comerciantes da região também foram presos. Segundo a polícia, eles estavam pagando para nem passar pela fiscalização. As investigações apontam que não existia uma conduta de forma orquestrada, eram iniciativas individuais que eram feitas por eles. A situação desses policiais agora, como é que fica? Os policiais vão responder diante da Justiça Federal e no âmbito administrativo, um processo administrativo disciplinar que, se comprovado o que foi apontado, poderá culminar na demissão dos mesmos. A operação da Polícia Federal contou com a participação da própria PRF e Controladoria Geral da União. Daqui a pouco, o reencontro de duas irmãs que não se viam há quase 50 anos. A gente mostra como foi já já. O Jornal da Alterosa volta com um reencontro emocionante entre duas irmãs. Uma mora aqui em Minas, a outra no Mato Grosso do Sul. O detalhe dessa história é que elas não se viam há 46 anos. Um abraço de alegria, um abraço de alívio, um abraço esperado por quase 50 anos. Muito prazer te encontrar, menina. Mas é Deus que está sucedendo agora. Tia dia eu lembrava, tia dia não, todo dia eu lembrava. Mas eu não tinha assim noção de onde é que ela estava, né? Mas antes de contar do reencontro das irmãs Leir e Maria de Lourdes, precisamos voltar lá atrás, na cidade de Mantena, onde a família morava. A separação de Dona Maria de Lourdes da família se deu quando ela ainda jovem saiu de casa para viver com o namorado. É, fugiu com o namorado, saiu de casa. E como eu falei, a minha mãe era rígida, meu pai também era. E fiquemos assim, afastados, sem endereço dela com a gente e da gente com ela. Os anos se passaram e a distância só foi aumentando. Difícil, muito filho, a gente foi para um lugar que era fraco, né? Daí a gente também não sabia onde eles paravam. E Deus ajudou que nós nos encontremos. Só que quase 50 anos depois, esse rapaz aí, o Oziel, filho de Leir, prometeu à mãe que acharia a irmã dela. Aí eu conheci o amigo meu, o Tiago. E a gente conversando ali sobre pessoas desaparecidas, eu comentei com ele que a gente tinha a minha tia, né? Minha mãe sempre comentava comigo sobre uma tia desaparecida. Ele falou assim comigo, não, vou ver o que eu posso fazer com você. Aí depois passaram uns dias e ele falou assim, encontrei essa tia. A polícia montou o quebra-cabeça, juntou todas as peças e em 15 dias, Dona Maria de Lourdes foi localizada no estado do Mato Grosso do Sul. E ela, mais do que depressa, disse que iria voltar para rever a família. Difere do desaparecimento, essa situação, o fato de pessoas da mesma família se colocarem em caminhos diversos na vida e ficarem, às vezes, anos, como é o caso dessa família, sem se verem, né? Essas duas irmãs há mais de 40 anos não se viam, os filhos de ambas não se conheciam, estão todos aqui. Então é uma satisfação e uma alegria muito grande prestarmos esse serviço. Agora a família está toda reunida de novo. Além das duas irmãs que vocês já conhecem, tem outras duas. Os primos também se conheceram. Enfim, um reencontro emocionante com um final feliz. Toda vida nós imaginávamos, mas não tinha jeito, né, de encontrar? Eu só falava, minhas irmãs estão vivas, minhas irmãs estão vivas. Ah, nós aqui juntos. E agora como é que vai ser? Agora nós vamos nos encontrar sempre. Só felicidade. E que não se separem mais. A gente volta já já, fiquem com a gente. A gente volta já, já, fiquem com a gente. O Brasil é o país onde caem mais raios no mundo. E o interessante é que as descargas elétricas podem acontecer mesmo com pouquíssima chuva, aquela bem rápida mesmo. Durante as ocorrências, é preciso seguir algumas orientações para reduzir os danos à saúde e, claro, aos aparelhos elétricos dentro de casa. O tempo fecha e com a tempestade vem a chuva forte e também os raios. É nessa hora que muita gente tem a mesma ideia para evitar que aparelhos como computador e televisão sejam danificados. Eu desligo a televisão, desligo o DVD. Eu retiro todos da tomada. Desconectar os aparelhos elétricos da tomada de energia é apenas a mais famosa das precauções. Existem ainda vários outros procedimentos que devem ser adotados para prevenir o risco de acidente dentro de casa. Além do para-raio, muito conhecido e obrigatório em prédios que têm mais de quatro andares, o professor João Carlos Lima, especialista em instalações elétricas, recomenda também o uso do DPS. O dispositivo de proteção contra surto é esse aparelho que pode ser instalado no quadro de chaves. Aqui, ele protege toda a residência. O surto é um descontrole no nível de tensão elétrica e esse descontrole pode provocar uma tensão de valor muito alta, vamos dizer assim, uma voltagem muito alta, né? E isso consegue fazer com que a corrente elétrica penetre dentro da casa, passando pelos dispositivos de desligamento. Consequentemente, queimando o aparelho sensível. Este outro tipo é conhecido como DPS local. Ele deve ser conectado direto na tomada de energia. Existem também versões adaptadas para cabo de TV por assinatura e para telefone. Este último evita a surpresa de um choque elétrico, que pode acontecer durante uma conversa. Muitas vezes ele está em casa, não está ameaçando tempestade, de repente o tempo muda e ele está fora. E nesse caso ele pode ter a perda dos seus aparelhos, uma vez que ele não desconectou eles da tomada, né? Outro alerta importante vai para quem enfrenta um temporal fora de casa. Por exemplo, na praia, quando a pessoa perceber que o tempo está mudando para nuvens pesadas, aquelas nuvens escuras, deve imediatamente sair do local porque existe alto risco de ocorrer uma descarga atmosférica e provocar choque em várias pessoas. E se você acha que não precisa se preocupar com tempestades, porque não estamos em época de chuva, você está enganado. O estudo desta pesquisadora mostra o contrário. Chuvas acumuladas em 24 horas, nós não conseguimos perceber uma tendência tão nítida de aumento desses eventos, embora ela possa ser notada nos dados. Porém, quando analisado dados de duração inferior a 24 horas, como chuvas de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, aí sim a tendência é bastante notória. Elas têm a tendência no aumento da frequência e também no quantitativo dessas chuvas de curta duração. O Jornal da Alterosa termina aqui, mas você continua nos acompanhando pelas redes sociais. Todas as reportagens que foram ao ar também estão no nosso site. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.